E aí galera, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Vamos ver depois desse vídeo, né, o que vai acontecer, porque... Porque vocês me pedem coisas que eu não acredito. E eu resisti, eu resisti a não fazer esse vídeo, mas... O negócio explodiu, então vamos comentar um pouco sobre a tal da surubinha de leve. Surubinha de leve com essas filhas da puta. Só de falar essa merda eu já... Ó. Mas antes de começar, antes de começar, eu tenho uma coisa muito legal, muito legal. Legal. Primeiramente que tem vídeo novo no Fora da Caixa, o link tá aqui embaixo na descrição. Vocês podem ir lá ver um mouse e um teclado da Logitech irados. Então o link tá aqui embaixo. Vamos lá. Em segundo lugar, vocês lembram? Não tô lembrado. Se vocês lembram ou não sabem, eu vou dizer agora. Eu abri a Caixa Postal aqui do canal. Na verdade, todos os canais, no caso. O endereço da Caixa Postal tá na descrição. Vocês podem mandar o que vocês quiserem pra nossa Caixa Postal. E eu recebi o meu primeiro presente da Caixa Postal, fiquei muito feliz. Olha só que alegria. E foi muito legal, ó. É isso aqui, ó. Veio nesse saco aqui, que é de uma loja... Casa da Bruxa, tá? E presta atenção. Eu já vi o que que é, tá? Só pra dizer, é isso aqui. Bonitinho, né? Aí quando eu vi isso, aí eu vi isso aqui. Uma cartinha que nós vamos ler. Nessa letra aqui, eu falei, gente, será que foi a menina que mandou? Sim! Foi uma menina que mandou, porque, né, nenhum homem é só garrancha. Pra ter a letra linda dessa aqui, só pode ser menina. E eu vou ler pra vocês, ó. Curitiba, dia 15 de... Nossa, demorou pra chegar, hein? Ah, não, demorou não. Tô achando que a gente tá em fevereiro. 15 de janeiro, chegou agora. Tô gravando esse vídeo, dia 19. Então, vamos lá. Caro Dava. Escreveu Dava mesmo. Dava, Jonathan! Meu nome é Priscila e eu e meu sobrinho Arthur somos seus inscritos. Ambos somos jovens dinâmicos. E como o funk do Harry Potter foi o nosso favorito, estamos te enviando uma lembrança. Sucesso no novo canal e tenham novas aventuras nesse novo ano. Valeu. Muito obrigado. Vou guardar com muito carinho isso aqui. Acho muito legal quando isso acontece. Como eu guardei tudo que meus inscritos já mandaram pra mim. Só que como não tem muita oportunidade, né, agora tem. Se vocês quiserem mandar qualquer coisa, eu vou mostrar em algum canal, tá? Em algum lugar eu vou mostrar as coisas que vocês mandaram pra mim. Com certeza. Então, vamos abrir aqui. Vamos lá. Olha que irado. Olha que foda. É um copo. It's Leviosa. Not Leviosa. Pimba Master 2018. Que é o que a Remione fala pro Rony no primeiro filme e livro do Harry Potter. É um copo daqueles térmicos fodão. E tem um canudão crazy aqui também, ó. Um canudo que a gente vai... Bota aqui pra tomar. Maneiríssimo. Muito obrigado, Priscila. Obrigado, Arthur, por assistirem os vídeos que têm me mandado isso aqui. Dentro é normal. Mas é irado, cara. Bem feitão. Parada legal. Muito obrigado pelo presente mesmo. Eu gostei demais. Demais mesmo. E aquele negócio, se vocês quiserem mandar qualquer coisa, eu vou mostrar aqui pra vocês. Muito obrigado pelo presente, Priscila. Gostei mesmo. Bom, vamos continuar então. Então, galera. Vamos falar sobre Surubinha de Leve, ok? É um funk do MC Diguinho que está causando polêmica. Eu não vou entrar na parte da polêmica. Pra mim, não interessa essa polêmica que tem. Pra mim, o que eu quero que a gente faça aqui é a análise. Eu, ó. Eu não tinha escutado essa música. Eu não sabia nada. Tá? Pra fazer esse vídeo, eu fiz o desserviço de escutar essa música. Ô, Priscila. Chama de música? Chama de quê? Putaria! Entendeu ou não entendeu? Olha, eu não vou tocar essa porcaria aqui, tá? Eu nem... Não vou tocar. A gente vai fazer aqui uma... Vocês vão ver. Primeiro, vamos olhar o vídeo no YouTube. Tem o vídeo no YouTube, no Legenda Funk, que tem 3 milhões de inscritos. O canal posta coisa de funk. Aqui é só a música. Esse vídeo tem nada menos do que 15 fucking milhões de visualizações, tá? Então, pra galera aí que reclama da música, tem um monte de gente que gosta. E esse, né? Isso é um problema, tá? É um problema, a gente vai chegar lá. Por que isso é um problema? Pra começar. O funk. Eu não vou chamar de música. Por favor. Porque, olha, eu não sou a pessoa. Eu não sou daqueles. Hater de funk. Muito pelo contrário. Eu acho que funk, como qualquer estilo musical... Ai, é difícil. É difícil falar. Fazer o quê? Mas, como qualquer estilo. Tem várias variações, né? Tem a variação do funk, putaria, proibidão, terrível, que é o caso desse. Mas tem vários outros funks que tem a melodia maneira, que é divertido, que é engraçado, sem ser tão pornográfico, tão... Nojento, né? Tão nojento, vamos falar a verdade. E, pô, eu gosto de alguns funks aí. Hoje em dia não tem muito não, mas já teve, tiveram vários outros, sabe? Então, o funk não é de todo horrível, não só essa coisa de, ah, funk é tudo um lixo, não. Esse aqui, esse aqui é triste. Porque a gente vai analisar a letra, tá? Eu não suporto mais. Vamos chegar lá. Mas a música, a música, produção, o que eu chamo? Eu acho que eu vou falar o funk. É melhor do que falar a música, né? O funk, porque, é porque, assim, uh, mais difícil que eu imaginei fazer isso aqui. Mas vamos lá. Eu acho que tem funk que a gente pode dizer que é música, entendeu? Mas isso aqui eu acho que não, não, não. É muito ruim, cara. A melodia, a batida, é horrorosa. Não tem nada que salve nessa música. Absolutamente nada. Uma merda mesmo, viu? Eu vou dizer que eu ri um pouco, porque a letra é tão insana. Eu falei, meu Deus, não é possível que alguém escreveu isso aqui. Mas escreveram, tá? Mas, assim, lembrando que isso aqui, galera, é uma tradição do funk, tá? Isso não é novidade. Esse tipo de putara insana. Existe um tipo de funk no Rio de Janeiro chamado proibidão. E vocês acham que isso aqui é pesado? Procurem os funk proibidão de uns 10 anos atrás do Rio de Janeiro, que aí sim tu ia ver o que é algo pesado. Isso aqui é ruim, nojento, isso aqui, eu concordo, eu acho horroroso. Meu Deus do céu. Agora, já teve coisa muito pior, muito pior. É. Vamos começar, então. Ó, primeiro que tem aqui o... Isso aqui tem videoclipe, gente? Rapaz, tem clipe, olha só. Eu não vou ver a bocaria, tá? Mas tá o surubão. É a suruba. É uma suruba. Você já foi na suruba, eu nunca fui. Mentira. Eu não sei como é que é. Eu sei que a suruba o bagulho deve ser doido, né? Um monte de gente fudendo. É um negócio meio louco, né? Family Friend não permite eu nem respirar perto desse vídeo aqui no YouTube. Mas vamos lá. Vamos começar, então, pela letra. Primeiro, vamos ver a estrutura aqui musical, ok? Vamos começar. Ha, 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 ha. Pega a visão, pega a visão. Ha, 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 ha. Já começou tudo bem. Já tô no terceiro verso e, por enquanto, tá bom. Poesia. Pega a visão, pega a visão. O que quer dizer pega a visão? É tipo, dá uma olhada, vê... Eu sei lá. Tá bom. Pega a visão, pega a visão. Ha, 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 ha. De novo. Ha, 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 ha. É o seu amigo que tá mandando anda a chama. É o Edguinho que tá mandando anda a chama. Como assim? Não entendi. Pode falar que essas palavras estão numa ordem que pra mim não tá fazendo muito sentido, mas tudo bem. Pode vir sem dinheiro. Eu sei que tá escrito aqui porque aqui foi censurado, mas eu escutei a música agora a pouco e a gente vai fazer a tradução não. Reprodução aqui. Pode vir sem dinheiro, mas traz uma piranha. Que loucura. É muito absurdo isso ali. Então, pra... Ou seja, a gente tá narrando. Pra você chegar na suruba, você não precisa de dinheiro, mas tem que trazer uma vagabunda junto pra, né, adicionar aí na massa de pessoas que vai participar dessa atividade, né? Aí fala isso duas vezes, né? Aí daí, brota e convoca as puta. Brota e convoca as puta. Brota, pra quem não sabe, aparece, né? Chega lá e tal. Mais tarde tem fervo. Hoje vai rolar... Eu acho que é suruba. Suruba, sei lá. Só suruba de leve. De leve. É um negocinho, né? Uma terça-feira. Vamos fazer aqui. Vinho e muito sexy. Chama as amigas aí, vamos lá. Olha, eu não sei... Eu não sei se tem alguém que tem esse tipo de vida. Que acontece assim, ô, vamos lá. Mas, sei lá, não duvido. Não duvido porque, galera, os favelas do Rio de Janeiro, os funk, os baile funk louco, vocês não estão entendendo o que acontece nesses lugares. Vocês não estão entendendo o que acontece nesses lugares. Sem vergonha, vocês... É, suruba de leve com essas filhas da puta. O que é isso? Com todo mundo, todo mundo... Olha, ó... Taca a bebida, depois taca a pica e abandona na rua. Nossa, juregue. O que dizer sobre essa... Esse verso maravilhoso, né? Essa coisa poética aí do MC Diguinho. Meu Deus do céu, é muito ruim. É só suruba de leve. Suruba de leve com essas filhas da puta. Taca a bebida, depois abandona na rua. Depois não, taca a bebida. Ou seja, quer todo mundo ficar muito louco na cachaça, todo mundo fuder e... E tipo, foda-se, ninguém quer... Não, olha só, sinceramente, vamos combinar. Você vai pra suruba, ninguém vai querer ter relacionamento com ninguém de suruba, né? Eu acho que é um acordo meio não dito, que você faz um negócio desse, faz uma loucura dessa. Eu acho que... Quero fuder com os outros, é isso que eu quero fazer. E, galera, a música acabou. Depois só repete. Tem rã-rã-rã milhões de vezes de novo. Essas putaria aí descontrolada. Agora, eu só queria... Só queria que você me dissesse o que vocês querem que eu fale sobre isso. Porque, funk, tem muitas letras horrorosas assim. Ah, talvez vocês querem que eu analise a letra de funk. Essas ideias sempre são muito boas, né? Talvez seja uma ideia interessante. Gostaria de saber o que vocês acham disso. Porque é engraçado, no mínimo. Então, tipo... Cara, mas esse aqui, em particular, esse suruba de leve, é nojento, né, cara? É uma coisa mega nojenta. Muito promíscua. É assim, eu acho que eu sou mais das antigas. Eu gosto da parada assim, relacionamento mais, né? Uma coisa... Pelo amor de... É tão ridículo. É muito absurdo isso aqui, cara. Na moral, é muito absurdo. E aí, o cara tá puto? Que vagabundo ficou puto com essa coisa horrorosa? E aí, ele ficou xingando muito no Twitter. Tá puto, tá bolado esse misindiguinho. Tá bolado, puto. Assim, eu entendi ele ficar bolado. Porque, tipo, é o trabalho dele. E ele tá se fudendo por causa disso. Mas, cara, vocês que fez essa música nojenta, terrível, né, gente? Pelo amor de Deus. Você deveria esperar que as pessoas fossem reclamar, né? Pois é. Pois é. Enfia essa música no cu. Fim de papo. Então, olha só. Vocês não podem dizer que eu nunca fiz nada pra vocês, tá? Porque eu tive que escutar essa porcaria e ler essa letra aqui pra vocês. Mas não foi sacanagem, não. A quantidade de gente que me pediu pra falar sobre essa merda não tá no gibi, tá? Não tá. Não tá. Então, manda aí na hashtag DavaJonas. Coisas pra eu fazer aqui no canal. Muito obrigado, gente. Tchau. 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 Tchau.